Aí, gente, estamos no segundo turno! Eu quero um Brasil melhor. Eu quero um Brasil melhor. Vale nada. Se tem uma coisa que ele pode continuar roubando... Você vai ser honesto com o bem ou com o mal? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora solta que tá doendo muito, solta. É a sua gargalhada. Com licença, não vou admitir que alguém fale, na minha frente, que o recebimento é mensal. O pagamento é semanal. Eu só preciso da minha garganta. O candidato honesto. Dia 15, na faixa das 10 da noite, no Megapix. É a sua gargalhada.